Do João de Barcelos O João faz a seguinte pergunta Eu tenho uma dúvida e até em conversa entre homens não sou o único Gostaria que, por favor, o Andy nos esclarecesse Sobre as mulheres ditas trans Que ouvi falar em resposta a um ouvinte As mulheres trans, elas, depois de operações, picam com o corpo de homens Isso até entendemos A medicina está muito adiantada Mas será que estas mulheres com pênis falso Conseguem ter ereção? Porque se mesmo os homens às vezes têm problemas Possivelmente o pênis dela, delas, que é artificial, deve ter bem mais Pensamos, não sei se é errado, por isso pergunto Como elas vão ter ereção? Se estas mulheres que ficam homens Depois se casam com mulheres Possivelmente estas mulheres não vão ter prazer Muito bem Eu vou começar lendo a pergunta outra vez E ir respondendo e esclarecendo cada uma das questões Ok? Então a pergunta, novamente, começa assim Eu tenho uma dúvida Até entre conversas entre homens Não sou o único Ok? Gostaria que o Andy nos esclarecesse Sobre as mulheres ditas trans Elas não são ditas trans Elas são trans Então essa é a primeira questão Então seria sobre as mulheres trans Ok? Que ouvi falar e resposta ao ouvinte Claro, certamente Tu deves ter já assistido o programa E eu já devo ter falado bastante sobre isso As mulheres trans Elas depois de operações Ficam com o corpo de homens Vamos corrigir isso Mulheres trans depois de operação Ficam com o corpo de homens Então são homens trans Certo? O que é um homem trans? Um homem trans é alguém que nasceu do sexo feminino E fez a sua redesignação sexual E tornou-se uma pessoa do sexo masculino Portanto, um homem trans Certo? Então se este homem Inclusive que tu falas Já com as cirurgias chamadas faloplastia Porque tu te concentra nelas Em função da questão das tuas dúvidas Em relação às funções eréteis Certo? As funções penianas Então, tu estás te referindo a homens trans Ok? E não a mulheres trans Mulheres trans São mulheres que nasceram do sexo masculino Portanto, eram homens E fizeram a sua redesignação sexual E agora são mulheres trans E agora são mulheres trans Certo? Então, é isso que não pode haver confusão O que é um homem trans? O verbo no presente do indicativo É homem trans Significa que passou a ser homem Não era É um homem trans Certo? Tu, certamente, és um homem cis Porque tu nasceste homem E não fizeste nenhum processo De redesignação para outro sexo Então, és um homem cisgênero Se caso tu tivesse nascido mulher E hoje fosses um homem chamado João Tu serias um homem trans E não uma mulher trans Tá certo? Então, aqui essa primeira questão A esclarecer Então, eu vou considerar daqui pra frente, João E tu estás te referindo Então, agora esclarecido isso A questão de homens trans Que vão fazer a redesignação sexual E, portanto, aqueles que fazem a faloplastia Porque nem todos os homens fazem a faloplastia Tá certo? Então, tu estás te referindo Aos que fazem Tá certo? Então, aos homens trans Que passam a ter pênis Porque eram mulheres Ok? Então, agora são homens trans Então, como tu dizes As mulheres trans Elas, depois da operação Ficam com o corpo de homens Então, não se trata de mulheres Os homens trans São aqueles que ficam com o corpo de homens Porque nasceram com corpos de mulheres Ok? Isto até nós entendemos A medicina está muito adiantada Ok, pronto Mas será que estes homens E não estas mulheres Tá, João Tá engraçado agora ler aqui a tua pergunta Mas será que estas mulheres Não? Então, será que estes homens trans Não é? Com pênis Falso O pênis não é falso Se eu tenho, por exemplo Um problema Que tive Um Pronto Um acidente E a minha orelha foi decepada E é feita uma orelha A partir da cartilagem De outras regiões do meu corpo São feitas Então, aquilo que se chama Reconstituição Da minha orelha Não quer dizer Que em princípio A minha orelha seja falsa Ela foi reconstituída Foi construída A uma orelha Se porventura Às vezes Quando crianças Nascem Com algum tipo de Má formação De algum determinado órgão Então é feito Enxertos Etc De coisas assim De cartilagem Ou de músculo Para a reconstituição Ou configuração Daquele órgão Não quer dizer Que aquele órgão Passou a ser um órgão falso Certo? Então É apenas um pênis Constituído Está certo? Ele foi Constituído Igual a um pênis Inclusive com carne Com a massa esponjosa Tudo tirado Do próprio corpo Da própria pessoa Está certo? Então Ali o pênis falso Não é lá Exatamente a questão O máximo Isso poderia dizer Um pênis É constituído Certo? Já que ele não é De nascimento Ok? Muito bem Então Nesse caso Com o pênis Constituído Conseguem ter eleição? Antes de responder Ele conclui aqui Concluído Coloca mais uma questão Porque se mesmo os homens Às vezes Temos problemas Possivelmente O pênis Delas Não O pênis Deles E quando são feitas Ou quando é feita A faloplastia Lembra da palavra Faló Faló É sinônimo De pênis Está certo? Todo pênis É fálico Mas nem tudo Que é fálico É um pênis Ok? Então Por exemplo Um lápis Tem forma fálica Um Sei lá Um Dependendo Um cabo De guarda-chuva Que não são aqueles Em forma de gancho Tem forma fálica Um obelisco Tem forma fálica É um falo Está certo? O pênis também é um falo Então por isso que a cirurgia Se chama Faloplastia E não Peneplastia Ou alguma coisa Nesse sentido Certo? Faloplastia Então Quando tu falas aqui Da questão De que até os homens Tem Problemas De ereção A mulher Tu falas aqui No caso Eu estou corrigindo Então botando No masculino Que tu pôs no feminino Como tem um pênis artificial Devem ter bem mais Então aqui O artificial Está certo? É um pênis Constituído Mas é um pênis Que não é artificial Nessa perspectiva Talvez Até pode ser Que tu pensasses Se tratava De uma prótese Como eu disse Silicone Ou qualquer coisa assim Não se trata disso Eu já explico Do que se trata Ok? Pensamos Não sei se é errado Por isso pergunto Como vai ser O caso Delas De novo O caso Deles Né? Em ter ereção Bom A questão de problemas Eréteis Que Podem afetar Não pode afetar Homens Heterossexuais Homossexuais Pronto Isso não tem nada Absolutamente Nada Que ver Com o fato De o pênis Ser ou não Um pênis Constituído Ou biologicamente De nascença Ou não Não tem relação Nenhuma Os problemas Eréteis Podem ser Problemas Fisiológicos Ou psicológicos Que não tem nada Que ver Com o fato De o pênis Ser ou não Ser De nascença Ou não O que não Exclui E João Sem problemas De ereção Nas cirurgias De faloplastia Hoje Isso já Praticamente É muito raro Que aconteça Antigamente Acontecia Casos Que precisava Fazer a cirurgia Outra vez Precisava Uma série De coisas Porque Bom Como tu mesmo Diz A ciência Vai evoluindo A medicina Vai evoluindo Mas evidentemente Que as cirurgias De faloplastia De dez anos Atrás Não são as mesmas De hoje Aliás Isso qualquer cirurgia Há dez Quinze anos Atrás Uma cirurgia De vesícula É uma coisa Hoje Não tem absolutamente Nada que ver Com o que era Cirurgias cardíacas E todas essas coisas Então aí Tenho que considerar Isso Mas eu vou agora A essa tua pergunta Em princípio Se tudo der certo Em princípio Tem que dar Qualquer cirurgia Imagina Qualquer cirurgia Uma cirurgia Cardíaca Uma cirurgia De rins Uma cirurgia De intestino Que não dê certo Tá certo? Pode acontecer Mas a coisa Não é feita pra isso Ok? Bem Nesse sentido Em princípio Não tem problema nenhum É feito de um músculo Normalmente da coxa Da perna Músculos muito semelhantes Ao do pênis A constituição do pênis A glândia é feita A partir Da Da região Do clitóris Que ela tinha O clitóris Que é a região De todos os terminais Nervosos Que são Idênticos Aos da glândia Porque o nosso pênis É um clitóris Grande O clitóris É um pênis Pequenino Então eles são idênticos Nesse sentido As sensações Que nós temos Na nossa glândia No nosso pênis É a mesma sensação Que a mulher tem No clitóris Tá certo? Então isso é posto Criada numa glândia A partir do clitóris É criado A região Peniana Ok? A massa esponjosa Aquela carne esponjosa Aquela carne esponjosa Que nós temos No nosso pênis No nosso pênis Que fica entumecido De sangue Quando nós Nos excitamos É criada Da mesma forma Do próprio corpo Da pessoa Tá certo? Nós temos Noutras partes Do corpo Situações Muito semelhantes Que podem ser Colocadas ali Tá certo? E uma vez Normalmente Agora já Duas Três cirurgias Já fica Antigamente Precisava-se Fazer muito mais Cirurgias Para se ter Um pênis Realmente Com todas as funções É um processo Ainda Queiro ou não Quando Se faz A faloplastia Como eu disse Muitos homens Não tem interesse Nenhum em fazê-la Não por causa Da falta De tecantologia Não Simplesmente Não se interessam Pela faloplastia Mas os que fazem Ainda é Um processo Longo Leva meses Até Meses e meses Até se recuperar De uma Depois faz a outra E assim por diante Mas uma vez Estando pronto Ora Se o pênis Ou seja Aquela região Da glândula Do pênis Como qualquer outro Vai ser manipulada A sensação nervosa São exatamente As mesmas O cérebro Vai receber As mesmas Os mesmos Impulsos Os mesmos Sinais E vai Mandar sangue Para aquela região Como qualquer outro Como andava Para o pitóris Claro que a quantidade De sangue Era menor Agora a quantidade De sangue Será maior Está certo Então basicamente Nesse sentido Apesar Dessa Dessa Construção De um pênis Como tu dizes Artificial Ele é parte Da biologia Do corpo Não precisa ficar Manivelando nada Nem apertando nada Para o pênis Crescer Como aliás Existem as próteses Que é uma outra Situação Por falta Por problemas Eretens Por exemplo Homens às vezes Colocam uma prótese No seu pênis Mas isso é uma outra Situação Não tem absolutamente Nada a ver Com a cirurgia De faloplastia Que é a constituição De um pênis Das próprias Desculpa Da própria Dos próprios tecidos Do corpo Da própria pessoa Por isso Não existe rejeição Porque é da própria Pessoa Então Em princípio Ok Assim como Um homem normal Existe A Existe A A A ereção Assim também vai acontecer Num pênis Constituído Continuando aqui A Pergunta Deixe-me ver Se tem mais Alguma coisa Que se precisa Esclarecer Quanto a essa Questão Das dúvidas Da ereção Certo? Se estas Mulheres Então agora Corrigindo Se estes Homens Trans Que ficam Ah não Agora aqui João está acertado João Agora eu já estou sendo Aqui já Já estou Se estas mulheres Que ficam homens Ou seja Então sim Homens Trans Tá E não Mulheres Trans Então se estas mulheres Que ficam homens Ou seja Homens Trans Depois se casam Com mulheres Possivelmente Estas mulheres Não vão ter prazer Ele está te referindo De novo Então estas mulheres Que ficam homens Depois se casam Com mulheres Possivelmente Estes homens Trans Não vão ter prazer Não Não é verdadeiro Até porque se fosse Com a quantidade De milhares E milhares E milhares De homens Trans Que hoje Já se tem Aqui em Portugal Eu não faço Nem ideia Quantos homens Trans Existem em Portugal Ora Ora bolas Se isso fosse Algo Assim Eu vou brincar Mas tu achas Que Essas pessoas Não estariam Se esse tipo De cirurgia Causasse Esse tipo De problema Então certamente Isso ainda Estaria sendo Bastante Ainda Polêmico Eu diria Que a palavra Polêmico Polêmico Não é a mais Mas seria algo Ainda bastante Falado Bastante Ainda Vamos dizer Esperado Claro Que sempre Se espera Que a perfeição Fique cada vez Melhor Cada vez Maior Cada vez Mais Enfim Mas Em princípio As pessoas Que fazem A faloplastia O índice De insatisfação É bastante Pequeno Até porque Ocorre Ou seja Qualquer Cirurgia Se nós Formos ver O índice De insatisfações Em cirurgias Plásticas Por exemplo De rosto Existe um índice De insatisfação Certo? Isso não quer dizer Que as cirurgias Plásticas De rosto São Problemáticas Ok? Então tem que se ter Essa perspectiva Do índice De cirurgias Que podem Trazer Problemas Mas em princípio Não há Assim Problemas Dessa natureza Dessa envergadura Porque certamente Entende isso O que eu estou Dizendo Isso seria Ainda provavelmente Um tema De muito Debate De muita Discussão Enfim Existe muito Debate Discussão Em função Das necessidades De cada vez Mais Se aprimorar E mais do que tudo Cada vez mais Haver a necessidade De menos Intervenções Cirúrgicas Já foi necessário Muitas Mais intervenções Já foram necessárias Agora já se necessita Menos E que se chegue Realmente a um determinado Momento Em que isso Passa Cada vez mais A ser uma cirurgia Simples Como já Uma cirurgia De desentupimento De artéria Há 30 anos Atrás Era uma cirurgia De peito aberto Hoje é uma cirurgia Praticamente Ambulatorial A pessoa vai lá De manhã Passa o catéter Pela artéria Se for necessário Põe aquele Aparelhinho Que eu já me esqueci Inclusive como é o nome Daquele aparelhinho Que mantém A artéria aberta Em dois dias Três dias A pessoa está Normalmente Já Bem Essa mesma cirurgia Há 30 anos atrás Era uma cirurgia Que a pessoa Ficava internada Três meses O peito Era aberto Totalmente Era mexido No coração Era uma coisa E com um índice De morte Ainda bastante alto Uma cirurgia Basicamente simples Então o que se vai Buscando É isso Daqui a 5 anos 10 anos A cirurgia De constituição De um pênis Seria uma cirurgia Plástica Bastante Corriqueira Queira De se fazer E que se possa fazer Com resultados Ainda Muitíssimo melhores Do que os que temos Hoje Tá bem Então pronto Espero que tenha esclarecido Aqui Primeiro A questão Do que é Homem trans E mulher trans Homem cis E mulher cis João Tu és um Homem cis Que tu Nasceste Do sexo masculino O teu gênero É do sexo masculino Que tu não fizeste Nenhuma transição Para outro sexo Então tu és um Homem cis Se tu tivesse Nascido Mulher Tu serias João Um Homem trans Ok Então pra Ver bem a diferença E essa situação Que tu levantas Existem Elas Podem sim existir Problemas erétens Os homens têm Certo Não quer dizer Que um Homem trans Não possa Tê-los Ou tê-lo Né Este problema Mas isso Não quer dizer Que seja Resultado Da Do fato De ser Um pênis Constituído É Cirurgicamente Tá certo Claro Que tenho que Dizer Que Há Anos Atrás Né Havia sim Maior Perigo Né De problemas De sensibilidade Isso sim Né Hoje esses problemas Já praticamente Todos foram sanados Né Resolvidos já Mas sim Existiu Numa primeira fase Havia um índice Mais elevado E o risco Era maior De haver Problemas de sensibilidade E coisas Dessa natureza Certo Mas pronto Hoje a situação É esta Lembrando que O índice De homens Trans Que optam Pela Faloplastia É menor Do que o índice De homens Trans Que não Optam E isso muda Muito também De país Para país Portugal Casualmente É um país Com um índice Alto De opções Pela Faloplastia Já por exemplo O Brasil É um país Com um índice Muito baixo E a razão É Muito subjetiva A que leva A uma determinada Cultura Numa determinada Sociedade Sei lá Por que razões São razões Antropológicas Os homens Trans Têm Menos Necessidade Ou optam Menos Por fazer A faloplastia E isso Não tem Relação Com Tecnologia Inicialmente Se pensou Inclusive Que sim Que fosse por medo Então preferiam Não fazê-lo Etc Mas depois Foi se constatando Que realmente Não se deve A isso E mais ainda Em função Dos estudos Agora Muito mais recentes Inclusive Eu mencionei Em muitos programas As últimas Foi agora Já repetidamente Mas nesta Este caso As últimas Investigações Os últimos resultados Na Universidade De Niege Que foram feitas Mais uma vez Com mais avanços As leituras Das atividades Cerebrais E foi constatado Que Um homem Trans Com cérebro Masculino Ainda que seu corpo Tenha nascido Feminino O faz Se sentir Homem Independentemente Da sua Constituição Fisiológica Certo? A necessidade De fazer Aquilo que se chama Redesignação Sexual Às vezes Muitas vezes É por uma necessidade É por uma necessidade De mostrar A sua Identidade De gênero Segundo A sua cultura E o seu tempo Tá certo? Então por isso Obviamente Tratando-se De uma configuração Cerebral De um homem É claro Que as suas demandas São masculinas E faz Todo sentido A busca Da Redesignação Fisiológica Para A sua Natureza Cerebral E mental Que é masculina No caso De homens Trans Ok? Então Às vezes Quando nós somos Ainda E é natural Isso João Quando nós ainda Somos muito Vaginopenistas Ainda Muito inseridos Na concepção De que o que Define Um homem E uma mulher É o pênis E a vagina E não o seu cérebro Então sim Às vezes As pessoas Ainda tem dificuldade De ver um homem Que não fez Faloplastia Mantenha A sua genitália Feminina E ficam Com dificuldade De entender Que se trata De um homem Por mais Homem Todo peludo Musculoso De barba Com Sem seios Com Um barrigo De tanquinho Bom Como muitos Homens trans Alguns São jovens E mantém O corpo Bastante Assim Em forma Não é Basta entrar Na internet E digita Homens trans No facebook Tem um perfil Fantástico Um perfil Não Uma fanpage Uma página Fantástica Simplesmente Homens trans Digita E vai ver O que são Homens trans Então Às vezes As pessoas Ficam Olhando para o homem E ficam Com aquela Situação Mas afinal de contas O que ele tem Entre as pernas Pronto Isso ainda É em função Da nossa Cultura Vaginopenista Que daí Às vezes Nós fazemos Até uma piada Meio maldosa Quando Nessas situações A gente pergunta Afinal de contas Para que Um cérebro Se eu tenho Um pênis Porque isso Reflete um pouco Essa situação Ou para que Um cérebro Se eu tenho Uma vulva Reflete um pouco Essa situação De que Ainda as pessoas Entendem Que a sua Definição A do bem Do seu pênis E da sua vagina Tá bem João? Então pronto Espero mesmo Que tenha Respondido A pergunta Certo? Que tenha Deixado Estas questões Bem claras São realmente Quando se trata Dessas questões Eu realmente Assim me dedico Muito 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 A esmiuçar Tudo Muito Detalhadamente Para realmente Não ficar Dúvidas Mas às vezes Ainda assim Fica Então a gente vai Resolvendo Isso Um passo Passo A passo Muito bem Muito obrigado Espero que com a tua Pergunta E a minha Resposta Isso Tudo que eu falei Sirva para complementar Ainda mais Todo esse Conhecimento Que nós já Estamos aqui Há semanas Acho que não há Um único Programa Não houve Nenhum único Programa Em que não se Tocou nesse assunto Certo Então pronto Cada vez Vem uma nova Pergunta E mais e mais Informações Vão sendo Passadas E vai se podendo Passar Tá bom João Um beijo Muito obrigado Pelo carinho Pela confiança Obrigado por assistires O programa E continuaremos Em contato Um grande abraço Pela confiança Obrigado.